Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog, aqui a gente gera conteúdo para te ajudar no comércio exterior. O meu convidado hoje é o professor e autor de vários livros, Samir Kedis. Samir é uma das pessoas que eu considero que mais entende de logística e transporte internacional e incotermes. Já falei algumas vezes com ele que incotermes é o sobrenome dele, se ele pudesse colocar isso no nome, seria Samir Kedis Incotermes. E hoje a gente vai falar sobre o Incotermes 2020. Muita coisa mudou, muita coisa não mudou, tem lendas, tem uma série de coisas. Esse é o meu convidado de hoje. Tudo bem, Samir? Tudo bem, Carlos. Muito obrigado por mais sua oportunidade aí. Pois é. Muito obrigado aí pela alcunha, né? É, seu sobrenome é Incotermes. Samir, incotermes é uma coisa, está naquele patamar que todo mundo é especialista, todo mundo sabe, todo mundo fala o óbvio, mas tem um monte de coisas por trás deles, muito mais importantes, não ditas. E aí eu começo com você. Uma operação de compra e venda, onde entram os incotermes? Uma compra e venda internacional, onde entram os incotermes? Nessa questão de especialista, que todo mundo conhece, eu diria para você que o pessoal que conhece Incotermes é como o técnico de futebol no Brasil. Exato. São 200 de 11 milhões. Todo mundo é técnico, todo mundo conhece. Os incotermes são realmente um inútil desconhecido, todo mundo conhece, mas infelizmente, como você já sabe, já coloquei isso algumas vezes, infelizmente, e eu digo isso aos meus alunos em toda a sala de aula, eu não consigo preencher os dedos das mãos com pessoas que conhecem incotermes e que possam discutir. Senta aí, sem livrinho. Vamos discutir, ponto, vírgula. Então, não tenha um problema. O problema é que ninguém lê. E nós vamos ter um problema muito sério com o incotermes 2020, por causa disso daí. Bom, os incotermes, como todo mundo sabe, são os International Commercial Terms, ou seja, termos de comércio internacional, que eles não facilitam, nem conflicam o contrato, absolutamente nada, porque os incotermes, eles não são contratos, certo? Ou eu diria não são contratos, mas não são contratos, porque os incotermes é no plural que a gente fala, mas fala de cada termo, né? Então, eles não facilitam, nem conflicam, nem qualquer contrato, porque os incotermes, eles estão dependentes. Quando você tem uma compra e venda no mercado internacional, assim como também no mercado nacional, porque os incotermes devem ser, podem ser utilizados no mercado nacional, eu até acho que a Receita Federal deveria obrigar a utilizar, né? Para não termos, como você vê aí, vendas nacionais de caminhão, aí é o cara fobe, né? Fobe curitiva, fobe não sei o quê. Não existe isso. Então, se todo mundo usasse no mercado nacional, onde você tem 6 milhões de empresas, porque tem, conta, tá? Nós teríamos muito menos problemas quando você vai no internacional, que todo mundo saberia, né? Então, mas, como eu dizia, eles não são, né? Não representam um contrato. Os incotermes, eles dividem custo e risco entre vendedor e comprador. E os incotermes só fazem isso, por incrível que possa parecer. O que que eles são? Dividem custo e risco entre vendedor e comprador. Uma parte aqui, não exportador e importador, como muita gente costuma dizer. A maioria, né? Ele nunca se referiu ao exportador e importador. Então, ele divide custo e risco só. E já é o sustento para torná-lo o instrumento mais importante do mundo em comércio exterior. Porque você sabe que você pode também qualquer coisa. Eu posso vender uma mercadoria em cobrança, casa de crédito, eu posso mandar para o exterior receber, posso mandar não receber, é uma doação. Então, quando você entrega uma mercadoria, tem um ponto de entrega. Não tem como, é físico. Então, você tem que decidir alguma coisa. Bom, cada país tem lá os seus termos. Mas, obviamente, imagine você que cada país tivesse um único termo. Bom, um diferente do outro. 200 países, você tem 200 termos, 40 mil termos, impossível. Então, a ICC de Paris criou esse conjunto de termos para dividir os custos e riscos entre as partes. Só, eles não interferem no contrato, não se referem absolutamente nada que você coloque no contrato. Nem mercadoria, nem transporte, nada. O que ele diz é quem contrata transporte. Só, aí você vai contratar transporte e já não tem nada a ver com o limbo térmico. Por quê? Porque muda a figura. Porque você vai contratar transporte e aí você tem o quê? Embarcador e transportador. Você vai contratar seguro, você tem segurado e segurador. Então, eles não interferem efetivamente. Eles apenas acrescentam no contrato, quando você incorpora, até onde vai o risco do vendedor e comércia do comprador. Até onde vai o custo do vendedor e comércia do comprador. E, dependendo dos termos, eles podem se dividir juntos no mesmo ponto ou, em alguns termos, em pontos diferentes. Então, é isso. Ele não se refere a contrato. Ele divide custo e risco e, claro, você define isso no contrato. Eu tinha uma pergunta para fazer aqui que você já respondeu. Se eu disser que os incoterms são simplificadores de contrato, eu estou reduzindo demais a explicação ou até dizendo uma inverdade, né? É, não. Na realidade, eles não simplificam um contrato nenhum. Quando você faz um contrato, seja lá do que for, o contrato é o contrato. Vai definir lá a mercadoria, preço, aonde que você entrega, certo? Você vai definir tudo. Quem vai pagar, de que maneira vai pagar. Os incoterms vão fazer o quê? Simplesmente dividir custo e risco. Você coloca no contrato, ele vai se referir aquilo. Todo o restante que está no contrato não tem nada a ver. Nada. Eles não se referem a contrato. Desde que eu comecei a trabalhar com o comércio exterior, em 1990, de 10 em 10 anos, tem uma, digamos, atualização. Se o nome estiver errado, pode me corrigir. Então, versão 90, versão 2000, versão 2010. E agora, primeiro de janeiro, passou a vigorar a versão 2020. Da versão 2010 para a versão 2020, quais foram as principais mudanças? É, eu diria para você que você pegou a fase aí, né? Do decenal, né? Porque ele vem desde 1936, 70, 36, 53, 77, 76, 80. E, a partir daí, passou a ser decenal, né? Inclusive, isso foi forçado no 2010. Não sei se você lembra, né? Então, o 2010, quando saiu, ele começou em 1 de 2011. Eu até professei contra isso, porque eu fiz parte disso, sabe, né? Se começa em 11, não se chama 11, né? Então, ele virou decenal. Mas, eu não sei se isso vai continuar. Tem sido me perguntado isso em sala de aula. Eu digo, não sei. Por quê? Aparentemente, sim. Mas, o mundo está mudando tão rapidamente, né? Porém, há alguns anos, com muitas lá de cá, porque, eu sei lá, se em 2021, de repente, você não vai ter um novo, porque as coisas mudaram muito. Eu, provavelmente, não. Porque os incotermes, eles abrangem coisas que, talvez, não sejam muito afetadas. E a questão de entrega, mesmo que afete, você pode continuar com aquilo por mais algum tempo. Então, eu acho que agora ele virou decenal mesmo, né? E, sobre a sua pergunta, repete para mim, por favor. Quais foram as principais mudanças de 2010 para 2020? Perfeito, perfeito. Nós tivemos aí várias mudanças que não foram perceptíveis. Isso é um problema muito sério. Eu tenho visto isso em aula, em palestras. Eu disse isso, inclusive, lá para a diretora da SCC São Paulo, né? Que, quando eu peguei os incotermes em 11 de setembro, quando eles saíram, que a gente já comprou, aí eu olhei, assim, na capa, na superfície, só tinha uma mudança, né? O DAT para o DPU. Eu disse, poxa, o que será? O que será que fizemos um novo incoterm? Por causa do decenal? Não. Mas aí, rapaz, eu me deparei, lendo que aconteceram muitas mudanças, o que, na minha opinião, vai provocar problemas maiores do que os de 2010. Por quê? Quando eu digo que os incotermes são um ilúcio desconhecido que ninguém conhece, que ninguém lê. Você sabe que, nas minhas aulas e no meu livro, inclusive, de transportes, eu ensino a ler. Esse é o grande problema. Ninguém sabe ler os incotermes. Ele tem uma estrutura totalmente diferente de tudo que existe. E, quando todo mundo lê da forma normal, você lê do primeiro carácter da esquerda até a última direita na página, aí você muda a outra página, mas vira uma bagunça desgraçada. Ele tem uma estrutura que ninguém lê. Então, eu ensino a ler. Então, como ninguém lê e pensa que sabe, mas não sabe, esse 2020 tem um problema sério justamente por isso. Quando você olha o 2010, eliminou-se quatro incotermes e criou-se dois novos. O cara olha, eu preciso dar uma olhada no que é isso. Quando você olha o 2020, só mudou um. Ah, tudo bem. Mas não, lá dentro é questão. Primeiro, nós tivemos uma introdução que é aquela que ninguém lê. E é básico, que ensina tudo para você. Isso é como um livro. O pessoal pede e já vai lendo lá o romance direto. Eu não, eu leio a primeira orelha, a segunda orelha, eu leio o... É para você saber se interessa ou não. Então, nessa introdução, é que estão as diversas mudanças. Ele ficou muito mais fácil, muito mais simples. Ele tem coisas ali que se a pessoa não lê, não vai conseguir trabalhar. Depois, também, temos para cada incotermes, no início de cada um, as notas para os usuários, que eram lá as notas de orientação que mudaram. Também muito claro. Então, quando a gente começa a ler isso daí, é que a gente vê o que os incotermes fizeram. Eles mudaram mesmo bastante. Como as pessoas não gostam de ler, e ninguém tem sobre a mesa, porque todas as salas e auditórios, eu pergunto quem tem sobre a mesa, ou ninguém tem. Mas eu chego à conclusão que se 10 pessoas no Brasil estiverem na mesa, vai ter muito. Então, eu imponho, na segunda-feira, ou amanhã, vai comprar, porque vai ter que ler. Então, quando você começa a ler ali, você vê que as mudanças realmente são grandes. Por exemplo, você teve uma mudança no seguro. A gente sempre teve no seguro a cláusula C, como aquela cláusula a ser contratada. Nós sabemos aí que a cláusula C é uma das cláusulas básicas. Nós temos a C, a B e a A. a C, aquela que cobre um pouco, a B cobre um pouco mais, a A, aquela chamada de OVISC, e nós temos aí os adicionais. Então, agora houve uma mudança no CIFI que passou a ser cláusula A o default dos incoternos. E não houve essa mudança no CIFI, o que eu acho que é uma faixa. Esses incoternos ficaram realmente muito bons. Você lê que realmente aquilo que está ali é claro e legal, mas ele está cheio de faixa. Um monte de faixa que não havia nos anteriores. Então, isso daí é uma delas. Então, você mudou para o CIFI, mas não mudou o CIFI. Por que não mudou o CIFI? Por exemplo, você imagine que esteja trazendo um contêiner da Ásia e aí, de repente, um tsunami fabuloso daqueles entra água no contêiner. Aí, você tem a cláusula C como o default. Se não for ajustado no contrato, uma mudança e sempre deve ser ajustado para A, aí você perdeu a carga, chega no seu segurador e diz, não, tudo bem, você tem seguro, vamos ver lá. Quando olha, puxa, que falta de sorte a sua, cláusula C. Cláusula C não cobre água no contêiner. Está certo? É uma desgraça. Está certo? Então, se você está mais sujeito a problemas no navio, talvez, por que não mudou? Então, houve uma mudança. Então, ficou essa mudança que se não ler não vai entender e também você ter que, digamos, não deve mais decorar. Foi. Antes não, tudo era C. Então, isso é uma coisa. Por exemplo, nós tivemos outra mudança aí, bastante grande, na questão do bioflame. Agora, no FCA, o bioflame pode ser entregue ao vendedor enquanto o comprador instrua o armador a isso. Por quê? Porque os bancos impuseram isso porque as cartas de crédito podem ser financiadas. Sendo financiadas, o banco, ele pode receber ou não do cliente depois. Normalmente, quando ele inicia uma carta de crédito, ele já recebeu. Mas vamos que ele financie um bom cliente lá. Aí, o BL vai direto para o comprador e ele diz, não pague. Pô, o cara vai processar a final. Ele pede. Quando chega, lá, ele entrega. Me pague e entrega. Então, isso daí é uma mudança bastante grande e nunca houve antes. Mas com falhas também. Por quê? Por que o SA? Por que não o FOP? Por que não o FWords? Por que não o FAZ? Então, uma mudança bastante grande, mas com muita falha. É nisso que eu vi que está cheio de falhas. Porque você muda para uma coisa e não muda para o restante. Uma outra coisa, coloca sobre os ombros do vendedor mais responsabilidade. porque nós temos agora lá requisitos de transporte, por exemplo. Então, o vendedor, quando entrega uma mercadoria, você está vendendo, por exemplo, o CIC, a Frankfurt, na Alemanha. A mercadoria entrega o primeiro transportador. Ele contrata um caminhão, por exemplo, caminhão, modo geral de ser, cabeça, para ter que entrar. Aí, contrata um navio, se for navio, depois contrata um trem, sei lá, para levar para a Frankfurt. O vendedor entrega na primeira, no primeiro transportador. Então, o comprador não sabe se vai receber essa mercadoria de imóveis. Ele tem que receber, mas não sabe. Então, o vendedor simplesmente contrata e acabou. Agora não. Agora coloca para ele uma responsabilidade e que ele tem que acompanhar isso daí para que não haja aí, por exemplo, uma colocação de droga, alguma outra coisa qualquer, que alguém, sei lá, mude a carga. Então, coloca sobre o vendedor mais responsabilidade. Então, essas são três das mudanças bastante grandes. Outra, por exemplo, no FCA, o comprador, quando vem buscar a carga do importador e o vendedor, quando vai entregar no grupo B, antes você só podia contratar, quer dizer, não é que você podia, não previa o transporte próprio. Então, você contratava algum terceiro. Agora não. Agora já prevê transporte próprio. É outra mudança grande. Por exemplo, eu estou um vendedor, eu tenho um caminhão, um navio e eu entrego o meu meio próprio. Isso daí é uma coisa boa também, mas com falhas. Por que só no FCA, por exemplo? Por que não no FCO? Então, tivemos mudanças boas, mas todas parciais. Então, ele está cheio de falhas e tudo isso. mas isso não invalida os ingotermes. Aquilo que está escrito é absolutamente perfeito. Quando você lê os ingotermes, não tem problema naquilo que está lá. Eu sempre digo o seguinte, alguém diz, não, mas não há controvérsia. Se há controvérsia é porque você não conhece. Os ingotermes estão claros como água. Então, o que está lá é perfeito. Cheio de falhas porque faço isso, mas não faço aquilo. Percebeu? Então, temos várias outras mudanças, mas eu acho que essas aí são meio básicas, as principais. Algum termo foi incluído ou excluído? Olha, na realidade, houve uma troca de nome. Não se incluiu, nem excluiu o termo. Alguém que olha pode dizer, bom, o DAF, foi excluído e entrou o DPU. Não, não foi. Ele mudou de nome apenas. O próprio o próprio Ingotermes excluído nisso. Então, não houve. Para mim, foi uma mudança para pior. Por quê? Nós tínhamos antes, no 2010, foram criados esses dois termos data e data que, para mim, foram sensacionais. Como você sabe, eu participei, mas eu achei desde o primeiro trafic sensacional. Por quê? Porque você tinha, digamos, o DPU primeiro. tinha entregado em qualquer parte. Agora, DAP, DAP não. DAP você entrega em um determinado local que não é um terminal, pois é, ou dentro do navio ou na casa do comprador. E o DAP você entregava em terminais. Terminal portuário, portuário, ponto de fronteira, ponto de cerco, que está. Então, havia uma divisão. Eu critiquei em 2011, num artigo sobre os encontráis em 2010, por que nós tínhamos um único DDP? Nós deveríamos ter um DDP para o DAP e um para o DAP, que eu dei lá minhas siglas. Não sei se você lembra desse artigo aí. Agora, o que que fizeram? Muda o nome do DAP para DPU e os dois são em qualquer lugar. então você entrega num terminal portuário, aeroportuário, na casa do cliente, é DAP e DPU. Não tem mais diferença. Com isso, o que que aconteceu com o DPU? Só desembarque. Quer dizer, o DAP você entrega não desembarcado, por exemplo, no caminhão, no pátio do cliente, está lá no pátio dele e você diz, é tua, e ele diz, é minha, e ele vai retirar do caminhão, por exemplo. O DPU, você simplesmente descarrega. Então, por que que eu tenho dois termos que é simplesmente não descarregado e descarregado? Uma bobagem. Antes eles tinham belas diferentes, agora não tem diferença nenhuma com o descarregado. Então, não precisava, bastava você ter o DAP em qualquer lugar e combina-se no contato se você quer desembarcado ou não desembarcado. Então, uma bobagem para mim. Isso daí reduziu e ficou um termo que não serve para muita coisa, na minha opinião. Então, é lenda a história de que Incoterms, Ex-Works, Faz e DDP foram excluídos. Eu escutei isso demais. Isso é lenda. Não, não foram excluídos. E eu acredito, acredito que até o fim dos tempos, o Ex-Works jamais será excluído dos Incoterms. como eu acredito que Fóbicos, que Precicis também, são quatro termos que jamais serão excluídos. Então, ele não foi excluído ou eles não foram excluídos porque não aí, está certo? Então, o que você tem no Ex-Works é que o vendedor não tem praticamente a responsabilidade alguma, só coloca lá na origem e essa origem pode mudar. Você sabe que o Ex-Works é como remédio, o Ex-Works é genérico, está certo? Então, você pode mudar para o Ex-Factors, Ex-Meus, Plantation, Ex-Mine, o que você quiser, mas você entrega na origem, digamos, seja lá a sua parte. Então, se eu te dizer o Ex-Works ou o Ex-Factors, você coloca lá na plataforma, na sua doc, e diz, é sua, e o comprador é minha. É o contrário. Quem tem que colocar no caminhão, na carreta, é o próprio comprador. O vendedor não faz nada. E no DDP, exatamente o inverso, a maior responsabilidade do vendedor e a menor do comprador, onde o vendedor entrega na casa do comprador com todos os impostos, pagos, transportes, a única coisa que ele faz é entregar se não desembarcar. Então, os dois existem, são totalmente inversos entre o outro, certo? E que as responsabilidades são totais de uma parte, mas o outro total do comprador, no DDP total do vendedor. Agora, falando de uma informação que circulou bastante por aí, a partir de uma leitura fria das notas explicativas em que o FOB é incompatível com uma carga embarcada em container. Sua opinião, é incompatível? Eu posso ouvir ou não? Pode rir, claro. veja, isso daí é... Porque senão, quase um século de que a gente conhece foi jogado no lixo. Não, não foi jogado no lixo, não. Isso daí é crença de alguém aí, de um ou outro. Olha, para te falar a verdade, nos meus 48 anos de bomécio exterior, desde 72, eu devo ter sido perguntado se o FOB é compatível com o container ou se o container é compatível com o FOB, se uma ou duas vezes. Então, você veja que eu entendo que ninguém tem dúvida sobre isso daí, ou quase ninguém, né? A não ser, eu também não sei. O mundo inteiro não me perguntou, de repente, ninguém me perguntou, tem dúvida. Mas isso daí é uma bobagem. Por quê? Os ingotermes, eles não têm nada a ver com o embate da mercadoria, de como ela vai ser feita ou não. Os ingotermes simplesmente dividem custos e riscos, custos e riscos como a gente disse no início. Então, veja, vamos lá. Então, ele diz, não, mas os ingotermes, desculpa, os containers, o container você tem que entregar no terminal e aí é o terminal que embarca. Ué! Essa é a tese, essa é a tese. Exatamente, mas e daí? Qual o problema do terminal embarcar? Por acaso, o terminal não embarca a carga granel? O terminal não embarca a carga geral? Ou seja, pô, você vai embarcar a própria coisa, você entrega o terminal. Então, não tem essa, é o terminal que embarca e não o vendedor ou o comprador. Poxa, mas isso é em qualquer dos termos. Quem embarca ou desembarca é o terminal. Então, você entrega ele, não importa para os ingotermes de que maneira essa carga irá lá para dentro, se for unicizada, não for unicizada, por quê? O vendedor, em nenhuma hipótese, vai botar essa carga nas costas e levar para o terminal. Nunca. Então, quem faz isso é sempre o terminal portuário, óbvio, com o seu equipamento. Então, como todos eles fazem, não é uma questão de você entregar ou não para o terminal, é aonde você entrega para o comprador. Essa é a questão. Então, quando alguém fala isso, não está sabendo interpretar os ingotermes. Quando eu digo interpretar, é conhecer, porque, obviamente, você diz, os ingotermes, você não interpreta, você nem filiza, tá, tá, e acabou. Mas, como eu digo, a interpretação é no sentido de que eu sei o que é ou não é os ingotermes, tá certo? Então, quando você entrega uma mercadoria, seja lá para quem embarcar, o que interessa é custo e risco. Então, se o terminal vai embarcar, ele vai embarcar qualquer coisa. O que importa é até onde o vendedor assume o risco e assume o custo. Então, quando você entrega um contêiner, você pode entregar no terminal, você pode, em PAS, por exemplo, lá do Narvi, você pode entregar em RCA ou você pode entregar dentro do navio com fob. E se você for ler lá os ingotermes, o que eles dizem, eles dizem exatamente isso, né? A interpretação errónea é na leitura daquela linha ou duas lá, porque o que ele diz ali? O fob, você entrega a mercadoria a bordo. Então, a conclusão surge de que ele diz ali. se a mercadoria não for entregue a bordo e se for entregue a um terminal ou, mais precisamente, ele diz, se a mercadoria for entregue antes do ser embarcada no navio, ou seja, num terminal, então, o termo adequado é o FCA. Porra, mais claro do que isso, é impossível. Certo? Então, o primeiro diz, se você não entregar no navio, entregar antes de estar a bordo, como exemplo, num terminal, então, aí o termo é o FCA. Óbvio, leitura clara, tranquilo, então você entrega onde você quiser. Você está falando uma coisa aí e eu tenho uma experiência prática que eu acabei de fazer essa análise aqui. Eu tenho clientes que embarcam blocos de granito. O bloco do granito não vai direto para o terminal, porque o terminal precisa fazer um controle logístico muito intenso que o navio atraca, que é um navio diferenciado, e aí ele vai solicitando ao terminal que mande X blocos. Manda 20 blocos, manda 30 blocos, manda 40. Essa é uma situação em que se entrega os blocos, não no terminal de embarque, mas num outro terminal e lá terminou a responsabilidade. Exemplo mais claro do que esse, não está. Eu entreguei lá naquele terminal o adequado é o FCA, porque eu não entreguei para colocar a bordo. E essa confusão, inclusive, não é só para carga containerizada, é para carga solta também, como é o bloco de granito. Exatamente. É isso que eu digo. quando a pessoa diz, o container não serve, o cobre não serve para o container, porque não é o dono da carga que embarca, é o terminal. Como assim? É claro que é o terminal sempre. Então, a questão é, não é quem embarca, não é onde você entrega, é a questão do risco, porque quando você vende um FCA, por exemplo, você entrega na origem. Você vende um FCA, por exemplo, você entrega num terminal qualquer, portuário ou não, portuário, fora do porto ali, você entregou um FCA. Então, a partir dali, o risco e custo é do comprador. Se você for entregar a bordo no navio, o custo e risco é do vendedor. Então, não é quem vai levar esse padrão do navio, que isso é sempre o terminal portuário, em qualquer parte do mundo. Então, é a questão de até onde vai o custo e risco. Essa é a conclusão. E os incotermes são custos e risco. Não importa a maneira como embarcar. Se você conseguir botar um conténia nas portas, você sobe lá e coloca isso no navio, tudo bem. O que importa é até onde vai o custo e risco. Essa é a questão. O terminal é quem sempre embarca. Você não faz isso. No incotermes 2020, a questão do FCA no seu armazém em que o caminhão vai lá buscar, também está previsto? Veja, o FCA é o único termo dos incotermes que tem dois pontos distintos de entrega. Eu sou crítico disso também. Na revisão do 2010, eu tentei mudar isso daí e depois saiu, começou em janeiro de 2011, em abril de 2011, eu escrevi aquele artigo de incotermes 2020, já propondo dez anos antes mudanças. Inclusive, eu proponho que o FCA seja desmembrado. Por quê? Porque, veja, há muito, muito mais diferença entre os dois do FCA do que o FCA eu faço, do que eu faço e o foco, que eu já explico. E quando você entrega o FCA, você tanto pode entregar na origem, como pegar uma fábrica de novo aí, naquela mesma plataforma, naquela mesma doca do FW. Qual a diferença entre os dois? Pura e simplesmente colocar dentro do caminhão. Óbvio, você tem diferença também no despacho do aneiro, porque no FCA quem faz é o vendedor, no FW quem faz o comprador, só que no Brasil o comprador não pode fazer. Mas, em termos logísticos, a única diferença é colocar dentro do caminhão. Bom, aí o comprador manda o caminhão buscar. O outro FCA é você, vendedor, que contrata o caminhão, como você me disse, caminhão genérico, e para levar, digamos, ao Porto do Santos. Entrega ali num terminal qualquer. Então, aí o vendedor é que contrata esse caminhão e entrega não desembarcado. O comprador é que tem que retirar. Então, veja, a diferença é brutal. Você está num ponto ou no outro, você tem o comprador contratando com o veículo, no outro o vendedor contrata. Então, na minha opinião, isso tem que ser dois incotermos. Por que eu digo que a diferença é maior do que o que eu havia citado? Por exemplo, entre o FCA e o FAS é o quê? É você levar lá para a operação portuária, se for contêiner, que se chama THC, essa operação, e se for caja geral, janela capataria, essa denominação mudou em 96, onde adotamos a nomenclatura internacional e você coloca ao lado do navio. Ou, do fato, o FOB, ela está no CAES, ao lado do navio, qual é o único lance que é ser feito para mudar de fato para fora? Alçar a mercadoria para dentro do navio. Então, você veja, e aí você tem dois termos, assim, e o FCA é diferente. Eu colocava isso lá para esses 2000 e séculos, não, mas tem que ser, não sei o quê, eu disse, pô, não tem que ser, olha o FAS para o FOB, né, mas não consegui convencê-los e continua sendo assim, né, mas, óbvio, são dois termos totalmente diferentes, né, Por exemplo, ele é muito, muito diferente do que o DAP e o DP1, aonde você entrega na casa do comprador não desembarcado ou desembarcado. Como é que, por um lance desse, você tem dois termos e por FCA, que é tão diferente que você tem? Um só. é muito isso, né, mas o FCA é isso, ele representa, na verdade, dois encontros, né, entre aspas, diferentes. Samir, em janeiro agora a gente teve uma nova versão do seu livro de transporte, né, um best-seller. Conta pra gente, ele já está atualizado com os Zincoterms 2020? Sim, Carlos, esse livro já está na oitava edição de transporte, unificação, os cilindros internacionais de carga, ele é o livro que mais tem sobre os Zincoterms, ele tem 40, 45 páginas, que é logo o primeiro capítulo, em janeiro já saiu atualizado, pra todo mundo ter, e os meus cursos, palestras, são baseados nesse livro. O ABC, ele tem também os Zincoterms, vai ser mais resumido, obviamente, mas a doaneira fez um encarço, porque ainda tem livro lá, tem vendido, deve estar em segunda, a segunda edição no segundo semestre, então ele tem um encarço, né, com os Zincoterms novos, então está atualizado também. O de logística e transporte internacional também tem, mas ainda não está, está lá na doaneira, mas precisa de tempo pra sair. Mas o transporte já está atualizado, não só com os Zincoterms, como com tudo, né, porque quando a gente atualiza uma versão, você já muda várias coisas, atualiza, né, cresceu bastante, né, ah, está com quase 400 páginas, começou com 100 e pouco, eu não sei até onde ele vai, pô, cada vez que eu faço uma edição nova, eu digo, vou reduzir porque está muito grande, só que ele aumenta constantemente, né, você vai botando informações, vai melhorando, né, então, e ele é o quê? Ele é o livro number one dos potes no Brasil, né? É verdade. Mas tem tudo, você pega ali o manual, né, de trabalho completo. É, eu vou deixar o link da editora aqui embaixo pra quem quiser, estiver interessado, tá aqui, e também você tem um blog, né, blog do Samir, não é isso? Blog do Samir? Sim, é, tudo junto, né, o blog do Samir, que é de.com.br. também vai ficar aqui embaixo o link pra acessar, tem. Tô lá no LinkedIn e no Twitter também, né? Twitter também, né? Twitter também, é. O Twitter pra gente dar as cacetadas, né? É, o Twitter, o Twitter, inclusive, já não se, já não se autoapresenta como rede social, mas sim como aonde as notícias estão acontecendo. É o primeiro lugar que a gente vai ou pra ver briga ou pra se manifestar sobre um assunto que a gente entende muito bem, tá lá no Twitter. Então, livro novo desde janeiro, blog atualizado com os seus artigos sempre publicados lá, LinkedIn também e Twitter. Tudo eu vou colocar aqui embaixo. Exatamente, e só. E só, né? Não tem. Pô, mas todo mundo tem, todo mundo tem, mas eu não sou todo mundo, pô, eu não vou perder tempo com o Facebook, eu perco tempo com coisa profissional, né? É o tempo que eu tenho a perder, né? Então, eu só tenho isso aí, acabou. E o blog tá muito legal essa semana mesmo, você deve ter recebido o que eu faço. Recebi? com notícias aí, com a carga tributária brasileira, né? De décadas, balança comercial, tem um monte de informações legais, né? Inflação do real, né? Tá muito legal lá o blog. Samir, uma aula, nem sei quanto tempo tem, uma aula de nossa conversa aqui, eu quero agradecer muito a gentileza de você estar aqui com a gente falando sobre um assunto que quem, a partir desse conteúdo, quem ainda continuar falando o que é o contémio de um jeito errado merece um cachucudo. E quem continua falando que não pode em contêiner merece dois cachucudos. Não é desrespeitando a opinião dos outros, mas você muito bem disse, o encotébio não tem que interpretar. Tá lá escrito, tem que ler, tem que ser daquele jeito, goste o nome. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Obrigado a você, Carlos, por me convidar aí, né? Pra mim é sempre uma honra, uma forma aí da gente passar algumas informações importantes, né? Então você faz um trabalho maravilhoso, a gente tem visto aí todo dia com live, com mais aí, você é sensacional. Obrigado por mais essa oportunidade aí. Grande abraço. Igualmente. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado, viu? Essa aula do Samir, se quiser ser notificado toda vez que a gente tem conteúdo novo, é só se inscrever no canal. E se você estiver ouvindo pelo podcast, assine o podcast que toda semana tem conteúdo novo. Por mais, um forte abraço, muito obrigado por estar aqui e até o próximo conteúdo. Até mais.